Olá, meu nome é Naila Ribeiro, eu sou maçoterapeuta e o meu objetivo aqui no canal é trazer informações relevantes para você que já é da área de maçoterapia ou para você que quer ingressar na área de saúde e bem-estar e não sabe muito bem por onde começar. O vídeo de hoje eu estou trazendo algumas dicas para vocês sobre como ingressar dentro da área da massagem, como você pode estar atuando na massagem, o que é um maçoterapeuta, o que a gente faz e como que a gente pode estar captando, como que a gente pode estar direcionando o nosso trabalho para poder atrair o público até a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao mundo da maçoterapia. Muitas pessoas me perguntam como é que fazem para entrar na área, para poder trabalhar com a massagem. A massagem não tem muito segredo, na verdade, de ser feita, são técnicas que às vezes a gente faz em casa mesmo, a gente acaba até aplicando automassagem ou massagem nos nossos familiares, a gente acaba até fazendo massagem no pessoal de casa. Mas a grande diferença de ser um profissional maçoterapeuta é que, para você poder se tornar uma maçoterapeuta, você precisa fazer um curso técnico. Normalmente, cursos técnicos, eles giram em torno de um ano e oito meses a dois anos. E dentro de um curso técnico, dentro das instituições que oferecem esse tipo de curso, vocês conseguem ter o domínio de anatomia, fisiologia, gestão, ética e as práticas, tanto de massagens orientais quanto de massagens ocidentais. A maçoterapia ainda não é considerada uma profissão. A gente está lutando para conseguir uma regulamentação da profissão, para que a gente possa ter registro em carteira também. Então, a maçoterapia entra como um braço, tanto da fisioterapia quanto da estética. A grande diferença também entre a estética e a maçoterapia é que, muitas das vezes, os clientes procuram um profissional maçoterapeuta para dizer o que eles sentem e procuram um profissional esteticista para dizer o que eles querem. Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho bruxismo, eu estou com dor muscular, eu tenho algum tipo de patologia, eu tenho algum tipo de desconforto na musculatura, na minha estrutura física ou fisiológica e eu preciso dos seus trabalhos para poder me ajudar. Tanto dentro dos conhecimentos da medicina oriental, que vai ajudar a reequilibrar energeticamente aquele corpo, quanto dentro das massagens ocidentais, que são as massagens clássicas, né? Drenagem linfática, massagem modeladora, massagem relaxante e mesmo a liberação miofacial, que ajuda no relaxamento da musculatura. Então, o profissional maçoterapeuta vem para aliviar dores e solucionar ou amenizar sintomas e problemas. O profissional esteticista, ele vem, muitas das vezes, justamente para cuidar da estética, para cuidar da parte exterior. Claro que é visando o interior, então tem que ter o conhecimento de células, tem que ter o conhecimento sobre cosmetologia. Outra diferença também entre as duas profissões é que o esteticista atua muito com a aplicação de aparelhos. Eles usam, as esteticistas, de um modo geral, usam muito aparelhos para ajudar a potencializar um atendimento para a gente conseguir ver um resultado mais rápido, esteticamente falando. Nós, dentro da maçoterapia, a gente se apropria muito de instrumentos. Então, a gente vai usar ventosas para poder aplicar a ventosa terapia, causar um estímulo do sistema circulatório ali, aliviar dores, né, relaxar a musculatura também, sem contar que as ventosas, elas vão servir também como diagnóstico para a gente, para a gente poder identificar qual é o desequilíbrio em determinado elemento, em determinado órgão ali daquele corpo, segundo a medicina oriental. Outros instrumentos que a gente pode estar usando também dentro da maçoterapia, a gente pode estar falando de pedras, a gente pode estar falando de pindas, tá? Então, o bambu, que é a própria bambu terapia também, né? Então, tem outras ferramentas que a gente pode estar aplicando dentro das nossas técnicas, dentro dos nossos atendimentos, que vai ajudar a melhorar o retorno, né, a resposta fisiológica e o alívio de dores e o alívio de sintomas dos nossos pacientes. Para uma pessoa conseguir ingressar, para a pessoa conseguir trabalhar com maçoterapia, ela tem que ter em mente que ela precisa dominar muito o que é a anatomia, né? Tanto a teoria quanto a prática mesmo do que é a anatomia, conhecer o corpo humano, conhecer como funcionam as estruturas do corpo e como elas reagem, como é o nosso sistema fisiológico, como é o funcionamento, né, do corpo através da fisiologia. Então, conhecer os sistemas, conhecer os órgãos que os compõem e como eles agem entre si, como que o nosso corpo reage diante de algum desconforto, de alguma disfunção, de alguma dor, né, para a gente conseguir ser mais assertivo no nosso trabalho. Não é simplesmente ir lá, apertar pontos e relaxar, né, porque às vezes uma pessoa já vem com uma contratura, às vezes a pessoa já está com pontos gatilhos ali, que às vezes é só da gente relar num ponto, acaba desencadeando outros problemas também, outros fatores ou agravando mais ainda aquela dor. Por isso é extremamente importante que as pessoas que queiram trabalhar com a maçoterapia tenham o domínio de anatomia, fisiologia e conhecer algumas patologias também. Pelo menos as mais básicas, né, o que for referente a dores, por exemplo. A não ser que você queira entrar com conhecimentos de medicina oriental, trabalhar com fatores que ajudam a equilibrar e a restaurar tanto fisicamente quanto emocionalmente o seu paciente, aí é imprescindível mesmo que o profissional conheça muito bem muitas patologias, várias patologias e o que causa elas, né. Porque dentro da medicina oriental a gente considera que pelo menos 90% das dores e das patologias, das doenças que acontecem com o ser humano são causadas pelo emocional. Então a gente precisa entender o que é o emocional, o que ele tem a ver com o nosso sistema nervoso central e como isso reage de forma direta com o nosso físico, né, como essas doenças acabam surgindo. O que são essas doenças e como a gente pode estar ajudando o nosso paciente. Então o primeiro passo, pra você que quer ingressar na área da massoterapia, procure um curso técnico de massoterapia que te traga todos esses leques, todos esses conteúdos. Caso você opte por fazer cursos livres, tem condições também de você trabalhar com a massoterapia apenas fazendo os cursos livres, mas certifique-se de que esses cursos tragam a anatomia também e a fisiologia. Mesmo que seja um curso rápido, por exemplo, um curso só de massagem relaxante. Talvez você não queira trabalhar com medicina oriental, mas você quer trabalhar com relaxamento da musculatura, você tá lidando com o corpo humano. Você pode fazer um curso livre, contanto que dentro do conteúdo, né, dentro do contexto, dentro do conteúdo abordado no curso, tenha a anatomia e fisiologia. Pra trabalhar com a massagem, a gente tem um campo muito amplo. A gente pode estar atuando tanto atendimento domiciliar quanto atendimento autônomo, né. A gente pode estar entrando em salão de beleza, a gente pode estar entrando em clínica de estética, a gente pode trabalhar no aeroporto. Massoterapeutas também, a gente consegue entrar em navios, pra poder trabalhar em navios. E até mesmo, tem vários outros locais, né, pra quem trabalha em eventos. Você pode trabalhar em casamentos, aniversários, feiras ao ar livre, eventos corporativos dentro das empresas. Você pode estar trabalhando também com laboral, né, dentro das empresas, oferecendo quick message, por exemplo, que é uma massagem rápida, que é a massagem da cadeira. É possível trabalhar também com massagem desportiva. Então, você pode estar trabalhando em clubes, né, times, né, de futebol, de basquete, enfim. Toda a parte de esportes você pode estar atuando também. O Comitê Olímpico Brasileiro também precisa sempre muito de massoterapeutas. Ou mesmo pra você trabalhar dentro de academias, tá. Tudo vai depender muito do público que você quer atingir. Se você é autônomo, você pode estar abrindo o seu próprio espaço também. É legal se você tiver uma MEI aberta, você consegue estar trabalhando. Inclusive, tendo a MEI, você consegue fazer bons negócios na hora de comprar os seus produtos pra poder trabalhar. Porque daí você consegue fazer parcerias e comprar produtos mais em conta, tá. Algumas empresas até oferecem esse tipo de desconto. Empresas, principalmente, cosmeceúticas, né, as indústrias cosmeceúticas, né, que vendem produtos que são linhas de tratamento, né, e não linhas de embelezamento. Então, você consegue um desconto se você apresentar a sua carteirinha de estudante dentro da área de massoterapia ou de profissional mesmo que você já tenha a sua MEI aberta, por exemplo. Então, tem essas facilidades também. Quando a gente fala de captação de clientes, é um tema muito relativo. Porque, como a gente estava falando antes, depende muito do público que você quer atingir. Partindo do seu público-alvo, que é o que a gente chama de persona, né, dentro da parte de gestão de negócios, né, na parte de marketing e tudo mais, a gente precisa identificar quem é a sua persona pra depois você direcionar a sua propaganda e o seu marketing. Então, propaganda e marketing são termos muito parecidos, mas com objetivos distintos. Então, propaganda é aquilo que você desenvolve pra poder atingir o seu público. E marketing são as estratégias, são os caminhos que você vai utilizar pra poder desembocar, vamos dizer assim, pra poder publicar a sua propaganda, né. Então, por exemplo, o meu público em Campinas é a terceira idade. Eu sei que o meu público não tá nas redes sociais, o meu público não tá em Facebook, não tá em Instagram, muitas vezes também não tá no WhatsApp. Então, antes da pandemia, a forma que eu conseguia encontrar o meu público era nas ruas. Eu poderia achar o meu público, às vezes na farmácia, às vezes no mercado, na padaria, fazendo uma caminhada na praça. Então, o meu público está fora das redes sociais. Só que dentro das redes sociais, eu tenho os filhos deles, eu tenho os netos deles, eu tenho sobrinhos, eu tenho irmãos. Então, eu tenho parentes e amigos que utilizam muitas redes sociais. Então, eu poderia estar desenvolvendo propagandas com conteúdos que chamassem a atenção dessas pessoas, pra que elas pudessem fazer uma ponte pra mim, pra eu conseguir chegar até o meu público, até o meu cliente que eu gostaria de atingir. Então, eu faria uma propaganda pros filhos desse pessoal, dessa terceira idade. Porque daí o filho vai ver aquela mensagem, vai ver aquela postagem e fala, nossa, talvez isso possa ajudar a minha mãe. Essa massagem pode fazer isso, a minha mãe tá com dor e isso. Entendeu? Então, você criar estratégicas pra você conseguir captar os seus clientes. Você pode fazer um boca a boca, você pode sentar e conversar, marcar um café, você pode ter um portfólio também sobre o seu trabalho. É legal se você tiver vídeo, se você tiver redes sociais, pra você poder compartilhar. Se o seu público estiver dentro das redes sociais, né? Se for fácil de atingir o seu público. Mas sempre levando conteúdos pra eles. E não simplesmente levantando uma bandeirinha e falando que você existe, que você faz a massagem. Leve conteúdos relevantes pros seus clientes. Conteúdos que o seu cliente, que a sua persona perceba que você domina aquilo que você faz. Que você conhece muito bem o seu trabalho. E que o seu trabalho pode solucionar também um problema dele. Então, captar clientes é uma coisa muito ampla. Vai de você primeiro identificar quem é o seu público. Quem são as pessoas que você quer atingir. Quem são as pessoas que você quer trabalhar e se desenvolver. Pra depois começar a criar propagandas e encontrar estratégias pra distribuir essa propaganda. Pra você ser mais assertivo aí na sua propaganda. Nos seus objetivos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra você continuar recebendo todas as novidades e as notificações dos próximos vídeos que a gente for publicando aqui no canal. Espero ter te ajudado a conhecer um pouquinho mais sobre o mundo da massoterapia. E esclarecer algumas dúvidas com relação à profissão. Tchau. Tchau. Tchau.